Merda, eu quase nunca roto. Adoro quando registra. E aí, galera, firmeza, voltei. Tô aqui no Brasilzão cinza e mesmo assim eu amo muito mais que tudo essa cidade de pedra, né, que falam. Vim falar aqui um pouco da minha viagem, que eu amo viajar, vocês sabem, vocês ficam me perguntando, me atormentando. Gabi, como foi? Gabi, conta, Gabi faz vídeo nananã. Vim falar poucas e boas experiências que tive. Posso começar? Gente, acho melhor não contar essa história, ela vai ficar muito brava. Ela vai ficar muito raivosa. Melhor não. Vamos começar do começo. Quis viajar, fogo no rabo, sempre tenho. Falei, Mariana, vamos viajar. Ela falou, vamos. Como? Eu falei, vamos viajar. Dela, mas como? Falei, vamos fazer dinheiro que você vai comigo. Ela fez vários ensaios, workshop. E conseguimos viajar, escolhemos ir de volta por Madrid. Durante, eu acho que, 18 dias. Nesse meio desses 18 dias, a gente não tinha ideia pra onde a gente ia. Se a gente ia pra Itália, se a gente ia pra... Não sei, pra... Não sei pra onde. Enfim, chegamos em Madrid, ficamos três dias. Fomos pra Barcelona, ficamos uma semana e pouquinho. Fomos pra Paris, ficamos três ou quatro dias. E voltamos pra Madrid, que nosso voo de volta pro Brasil era por Madrid. E ficamos mais dois, três dias em Madrid. Estávamos lá, vamos curtir, nananã. Conhecemos a Pathy, que é uma grafiteira brasileira que mora lá já há cinco anos. Grafitando. Fomos jantar na casa dela, comida brasileira, que a gente não comia comida fazia 12 dias. Vamos num pubzinho aqui, gay, que não sei o quê. Nananã, só tem menina. É hoje que você vai pegar uma menina, deu gente? Fomos pro pub, nananã, ficamos lá duas horinhas. Eu falei, amiga, vou embora. Ela, não, vou tomar a minha última. Ela tomou a última, eu falei, amiga, agora eu vou embora. Agora a gente tem voo, amanhã às seis horas da manhã, enfim, fui embora a chata do rolê, né? E nisso elas já tinham feito amizade com o bar inteiro. Era bebida pela orelha, assim. Meia-noite, ela não chegava. Ela, não, em 40 minutos eu vou, quando acabar esse drink. Três e meia, a Mariana não chegava ainda. Aí a Pathy, Gabi, a Mari acabou de sair daqui, deve estar chegando aí em cinco minutos. Desce. Eu de calcinha e sutiã. Botei só um edredom aqui em cima e desci. Dez minutos. Vinte minutos, a menina não chegava. E eu parada assim, ó. Veio um cara andando de bicicleta, assim, ó. E eu parada, assim, com o cabelo assim, desse tamanho, com o edredom até o pé. Eu acho que o cara achou que eu era, sei lá, noiva barceloneta. O que é noiva barceloneta? Ah, tipo, uma noiva cadáver. Ele ficou me olhando, assim, no olho, olhando, olhando, e eu não me mexia. Na hora que eu me mexia, tadinha, o bichinho levou um susto, enfim. Ele achou que eu era, sei lá, uma assombração. Quem que tava lá no meio da rua, assim, ó, louca? A Mariana chegou, gente, num estado. O que vocês não tão entendendo? Animada e gritava. E eu, amiga, não tem graça. Tipo, assim, a gente quase perdeu o voo. Tava tendo greve da galera que faz os... Como que chama no aeroporto? Scratch. Não. Inclusive, olha, gente, como que tá minhas unhas. De Barcelona fomos pra... Pra Paris, que foi o único destino que eu não tinha ido ainda. Mariana caiu antes da torre. Como que eu esqueci? Fomos jantar com os nossos amigos. Bebemos lá, bebi. Todo mundo ficou alegre. Uhu, uhu, vamos ver a torre. Isso era, sei lá, meia-noite e meia. A última piscada da torre é a uma hora da manhã. Eu fui descobrir isso só depois. Tamo chegando na torre e Mariana caiu de joelho. Ralou todo o joelho bêbado na rua. Na hora que acendeu a luz da torrona... Gente, vocês não tão entendendo. É que começou a piscar os trambolinhos da torrona. Mas eu gritava e o meu olho lacrimejava. Eu achei aquilo tão lindo. Todo mundo já sabia que ia piscar a merda do bagulho. Só eu fiquei emocionada. Eu me senti um pouco constrangida, porém, muito mais feliz que todos que estavam ao redor. Foi incrível. Gente, como que eu ia esquecer? Fui no show do Lil Wayne. Fui no show do Lil Wayne e vi o Lil Wayne assim, ó. Cara a cara comigo. A gente tinha que estar na porta da balada lá 11 horas, meia-noite, sei lá, porque... Pra entrar lá nos esquemas lá do Lil Wayne. Um lugar que a gente tava não era tão movimentado assim, a rua. Sempre demorava uns 5 minutinhos pra gente conseguir um táxi. Só que, no dia, tava tendo o jogo do Barcelona com o Chapecoense. E o estádio era, tipo, do lado. A gente, meu, nem lembrava do jogo. A gente não conseguiu achar o táxi, não passava, não passava, não passava táxi. E os táxis que passavam tinha a maior galera do jogo. Andamos. Mas andamos, 2 quilômetros até o metrô. Vamos de metrô. Metrô lotadão, que os caras lá do Barcelona lá... Gente, mas que que era? Queria pegar o metrô depois do jogo do São Paulo e Corinthians aqui. Descemos em uma estação. Tivemos que fazer baldeação pra outra estação. Andamos mais quilômetros. E nisso o cara deu um negócio ligando pra gente. Conseguimos achar um táxi. Gente, o táxi tava... Não sei há quantos anos ele não tirava o catupiry do meio das pernas, o peixe debaixo do sovaco. Gente, ele é incrível. Eu achei ele o máximo, assim, ao vivo. Eu sempre admirei o trabalho dele, desde sempre. Foi um dos primeiros rappers que eu amei, assim. E cara a cara, assim, com ele foi incrível. Apesar da demora dele pra entrar no palco, ele iria entrar às duas. Ele foi aparecer às 5h30, 6h da manhã. Quando o cara entrou, parecia que era um... Não sei o que lá entrando. Foi incrível. Adorei conhecer o Lil Wayne. E sem contar os ensaios que eu fiz com a Mala. Os ensaios não, né? Porque eram, tipo assim, momentos. Em meia hora a gente fazia três looks e a luz de lá é incrível. A gente pegava qualquer lugarzinho, qualquer esquininha, qualquer rua. A foto ficava assim, show de bola. Não sei o que aconteceria com o meu filho se eu morasse lá pra sempre. As pessoas são lindas, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. É mó clímax da hora. Ai, gente, queria que todos vocês pudessem ir pra lá conhecer, vocês iam amar o tanto que eu amo, eu acho. Então é isso, gente. Na próxima eu juro que eu prometo que eu faço imagens reais da viagem, porque eu tentei, mas não consegui, não fui muito focada. Ativa aqui o sininho, quem ainda não ativou, se inscreve aí, que eu sei se que vocês estão se inscrevendo a milhão, cara. Vocês são demais, são da hora. Comentário, tô sempre vendo e curtindo, porque sou eu pessoalmente que curto, viu? Não venham achar que é a galera da minha produtora, ou a diretora, ou a editora. Eu mesmo vou lá com o meu dedinho do like em vocês e é nóis. Até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho